Olá pessoal, tudo bom? Agora eu vou filmar para vocês ali a rua 4600, tá pessoal? Se inicia aí bem na frente da garagem dos iates. Aí ó. Tem uns prédios bonitos aqui, hein? Aqui provavelmente vai sair um outro prédio aqui, ó pessoal. Eles já cercaram tudo aqui, né? O que mais sai aqui é prédio, né? Aqui tem uns restaurantes bacanas, ó pessoal. E sempre essas ruas terminam na Atlântica com uma bela vista, né? Olha aí, ó. Vamos para a próxima rua então? Vamos lá. Rua 4500. Vamos filmar aqui para vocês. Uma ruazinha pequena também, tá pessoal? Eu vou ir até lá e voltar, ó. O prédiozão todo espelhado aqui nessa rua. Aqui já... A gente já está ao retorno. Mais uma ruazinha ali para vocês. Esses aí são um videozinho rápido, tá pessoal? Que são rua curta. Vai ter rua ali bem longa, tá? Até o próximo vídeo. Na próxima rua. Fui. 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 Fui.